Volta a São Paulo, a gente fala sobre a cratera que se abriu na Marginal do Tietê, ao lado de uma obra do metrô. A repórter Beatriz Manfredini está lá no local, traz pra gente agora as atualizações da situação. Chove no momento, Beatriz, como estão os trabalhos por aí? Já começaram de recuperação? Já começaram sim, Adriana, chove bastante agora aqui na Marginal do Tietê. E a gente está exatamente na pista central neste momento, que está parcialmente interditada aqui na região do acidente, da onde aconteceu aquele buraco aqui próximo às obras da linha 6 laranja do metrô. Então serão mais de mil caminhões de concretos que devem ser utilizados aqui nos trabalhos, tanto pra cobrir o buraco, como também pra cobrir a parte da pista local que desmoronou junto. De acordo com a empresa que participa aqui do reparo da obra, serão cerca de 20 mil toneladas de concreto que vão ser necessárias, então, pra fazer toda essa obra. Até agora, desde a madrugada até agora pela manhã, cerca de 200 caminhões, então, de concreto já passaram por aqui e muitos outros ainda devem chegar. O prefeito Ricardo Nunes, ele estima que essa obra dure mais ou menos 10 dias, então, realmente, ainda tem chão, mas a gente já consegue observar que tanto o buraco quanto a pista já tem concreto, então, colocado, o buraco já está sendo tapado. Também agora, na manhã de quarta-feira, agora alguns caminhões de pedras foram registrados por aqui porque, além do concreto, essas pedras estão sendo usadas pra estabilização ali do local, então, que abriu a cratera. A gente estava mais próximo do local de concretagem, mas a Defesa Civil pediu pra que a gente se afastasse, a CET também, porque agora eles vão começar um processo de sucção do esgoto, né? Tudo isso começou por causa de um vazamento de uma galeria de esgoto que acabou causando esse desabamento, então, agora vai ter esse processo de sucção e pode ser que vaze esgoto na pista local da marginal do Tietê, por isso a gente veio mais pra trás. E agora, pra dar informação de trânsito, a pista local, então, está interditada, né? Não dá pra passar carro por aqui. Já a pista central, ela só está interditada parcialmente mesmo na região aqui das obras, né? Na região desse buraco. Tem uma pista, neste momento, da pista central, uma faixa da pista central funcionando apenas, claro que tem lentidão, e a pista expressa funciona normalmente também com lentidão. Então, todas essas obras, ainda mais com chuva, realmente o motorista enfrenta trânsito aqui na região da marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, precisa de bastante paciência neste momento, viu, Adriana?